E aí galera, sextou! Sexta-feira aí ó, tamo aqui juntamente o... Juntamente o Leozinho, o Leozinho ali ó, tá ali também o cristalóide dele ali, a cristal dele ali A Ângela, a mulher que vai buscar uma coquinha, tamo ali ó, ó Juntamente ali o Tavinho, o cara dos carrinhos, aí tamo aqui ó Ó, juntamente o cara da gripe, o cara da gripe colombiana aí ó, Tanatan Léo de Lazara é o cara, fazer um videozinho aqui pra nós ficar bacanizado sexta-feira aí ó A figurinha aí aparecendo, o carrão da hora aí o cara teve ali na... Na Mola Trevo, deu uma socada ó, isso é propaganda hein, propaganda forte Aí ó galera, quem tá assistindo aí ó, isso é palavra do cara que tava lá ó, aí ó, Mola Trevo é o negócio do momento Tá bom povo? Diz a pessoa que vai perder uns dois metros pra vocês verem aí Aham Aí o Tanatan aqui ó, chamam de Miguel, vulgo Miguel É um cara que tem a gripe comprada aí, que faz o corre aí, esse negócio de... PIZZA Ai PUSH Só ligar lá que o 08 quer, valeu Leozinho, vai fazer uma troca ali no... Ali no Sandoná, fazer a troca do óleo, toca do filtro ali ó, em geral o Adriano é o cara que manda Tá bom? Daí povo, assista nossos vídeos aí, tá bom? Se inscreva no canal aí, pra ficar legal Tá bom? Confiamos em Deus Confiamos em Deus A toda Aí ó, confiamos em Deus a toda A estação Bonetti é o mais top do momento Léo de Lazari vai sendo o condutor, o condutor da nave A celinha do Léo aí, top do momento Aí ó Traz a coquinha Fazer um videozinho aí pra ficar legal aí, bacanizado Léo aí que tá em todos ali Fundador do grupo GAA de Joinville O cara que tá aí na Conara aí, sempre marcando presença aí Respó... Respó... É o... É a palavra pra definir bem o Léo aí Tá bom povo? Aí ó, vamos indo aí Aí agora aqui ó Os motoboy aqui ó Os motoboy aqui ó É o... É o que corre no J. Lele aí ó Levando o nome da Conara aí ó O mais top do momento A moto vai sendo uma cinquentinha É... O... O piloto vai sendo um... Munheca de pau aqui ó Quase não gosta de jogo mais top do momento Que bom galera? Tamo aí ó Nesta-feira Nesta-feira juntamente o Tainatan aqui Garoto aqui que... Vou até falar uma coisa que eu não ia falar Esse cara é o dono do... É o cara que fundou lá o agrupamento lá dos amigos da Conar lá Tamo junto É sempre nós Aí ó Qualquer coisa aí Quiser reclamar alguma coisa Reclama pra esse cara aqui Que ele é o dono do... Lá no Facebook lá Tá bom? Vamos ver ali ó O Léo dando rolê nele no pátio aí ó O que é bonito tem que ser mostrado aí Não é Léo? Aí ó Mostra aí legal Beijo lá Cuidado Cuidado Aí ó O profissional é ele tá? Tchau 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 Tchau